Falando de moda aqui na Louvre com a Mamis, e hoje pra trazer essa coleção maravilhosa da All Star. Eu fiquei super contente de saber que hoje a Louvre vende essa marca tão bacana que é a Converse. E eu já tava aqui, né, Mamis? Provando um tom. Gente, eu tô com a etiqueta, porque você sabe que a gente não resiste, né? Eu já tava provando, porque além de lindas, eles são tão gostosos, né? São muito confortáveis. Na verdade, Converse é o nome da marca, e All Star é o nome do modelo. E ficou conhecido como All Star, Lelinha, porque foi um tênis, assim, que foi muito, muito, muito bem aceito no mundo inteiro. Essa marca, esse modelo All Star, que vem em várias versões, a Louvre também está vendendo. E eles são, assim, modelos um totalmente diferente do outro, extremamente confortáveis. E agora o tênis tá super em alta, né? A gente usa tênis com saia, com vestido, com calça, com short, com bermuda, porque a moda, na verdade, é estar bonito e confortável. É isso mesmo. Bom, a gente tem aqui muitos modelos, né? Esse, por exemplo, é esse modelo mais botinha, que traz também uma plataforma, e isso ajuda muito na hora que você vai colocar uma pantalona, que você vai colocar uma flare, que são modelos de calça que precisa de uma certa altura de salto. Eu, por exemplo, não uso salto alto. Uso em ocasiões necessárias e especiais, mas no dia a dia não. Eu coloco um desse e pronto, resolve o meu problema. Claro. Então, veja bem, ele sendo cano alto, ele tem uma plataforma que dá uma altura, como você bem disse, a sola dele é tratorada, que é uma tendência muito moderna e muito bonita também, ao lado do conforto que traz. Bom, e a gente vê que tem cores, tem modelos. Esse aqui já é um modelo, um outro modelo lindo também, que eu adorei. Eu sou super fã de tênis. Pra quem curte esse, por exemplo, ó, segura ele aqui, mãe, vou mostrar pro pessoal. Ó, esse de verniz, né, Lelinha, tá vendo? Esse já tem outro fechamento. E tem esse que é muito interessante, olha, que é o que eles chamam de meia. Bom, e esse é super confortável. É aquele tênis bem macio e tem de lona, tem de couro e também tem a meia, tá vendo, ó? Também é all-star e é extremamente confortável e bonito. E esse, pra quem não quer uma plataforma mais alta, já tem a plataforma regular. Então tem todos os modelos. É, eu tô vendo aqui atrás também tem outros. Gente, olha esse que lindo. Eles são muito bonitos, gente. Ele realmente, eles são muito bonitos. Você vê que são cores neutras, que casam perfeitamente com a roupa. E aqui na Louvre vocês vão ter aí uma equipe muito bacana pra atender vocês, dizer isso combina, isso não combina. Porque a moda é democrática. Exatamente. Você pode usar o tênis em qualquer ocasião e vai estar sempre muito bem, seja casual, seja sofisticado. Porque agora aqui na Louvre tem tênis all-star também. E a Louvre aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. E a Louvre aqui em Ribeirão Preto.